Dando daquilo um ano, aí quando você vai ver Putz, deu ruim, joga fora Eu já vi um pessoal falando de pata negra Pata negra O que acontece é, pata negra Ele é uma raça de porco espanhol Lembra quando eu te falei Do porco mora Que tem esse marmoreio a mais aqui Então o porco mora Ele é uma raça que A Universidade Federal do Brasil Ela tá recuperando no Brasil Porque é uma raça brasileira Mas ela é descendente do pata negra O pata negra é uma raça de porco espanhol É uma raça de porco espanhol Então aí O pata negra é original O mora é original E qual que é o diferencial do pata negra? É que ele é alimentado Durante um período do ano Uma porcentagem específica Da alimentação dele A maior parte da porcentagem Da alimentação dele Tem que ser feita com uma castanha lá Que nasce na árvore lá Chama beijota Ou belota, né? Traduzindo Belota É o nome da castanha Que o porco tem que comer E é fiscalizado Se ele não tiver aquela Quantidade mínima de alimentação Daquela beijota Ele não pode ter a denominação De prosciuto pata negra Que legal Então aí É a raça do porco Pata negra Que eles usam Pra fazer esse presunto E seria essa Tipo Não sei se dá pra falar Mas a peça mais difícil de fazer Quanto tempo Chega Pode demorar assim? Que nem um Presunto Eu tenho Quatro 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 presunto Lá na minha casa Em processo, né? Na verdade Um já tô comendo Que eu não trouxe Porque ele já tá Ele já tá um pouco seco Então eu não quis trazer aqui Porque ele já não tá mais tão bom, né? Ele tá no finalzinho Então tá meio receitado Eu não quis trazer Mas eu tenho um Que já tá Dezoito meses Eu vou esperar ali Vinte e quatro Tem um que já tá Doze meses E tem um Que eu fiz agora Recentemente Na nossa Confraria Viu com o pessoal Eu fiz com eles E Aí tá fresco ainda No começo Então demora No mínimo Se você for fazendo Esse processo Que a gente faz Dois anos Caramba O pessoal que faz Comercial Acelera isso daí Pra ficar pronto em um ano Acelera Mas ele já não é mais Procur, né? O pessoal Começa A colocar Uma técnica ali Pra que acelere O processo E ele termine A cura dele A maturação dele Antes, né? Agora eu lembrei Uma história De como eu tava falando O cara que trabalhava Comigo lá Na montadora Que eu falei Ele falou Nossa, eu tô fazendo Um pata negra Ele falou assim Eu comprei lá No açougue A peça Daí Pendurei Na minha churrasqueira E carqui Lenha E carvão Lá Defumou Tô deixando Defumar Ele falou Já tá Faz três dias Por fora Tá uma delícia Mas por dentro Tá tudo cru Mas o cara Churriu aqui em três dias Daí deu uma semana Ele falou Ah, cara Eu desisto De ficar jogando lenha Então, uma que não é defumada Esse tipo de charcutaria Não é defumada E outra Tipo assim Todas as charcutarias Essas daqui Todas as que exigem Uma maturação Ele tem duas etapas A primeira é a cura Quando você vai colocar Todas as técnicas Vai apodrecer Depois Ele vai se manter E aí a maturação O que mais demora É a maturação Aí esse O procilou A mão É Dois anos Vai ficar pronto Então você tem que ter Muito cuidado Todo detalhe É importante Todo detalhe É importante Porque depois De um ano Dois anos Você vai ver Que não ficou bom Então você tem que ter certeza Que pelo menos O que você podia fazer Se fez certo Não ignorar Nenhuma parte Do processo Ter atenção Com tudo Então depois Você Gastou um ano Ali pra nada Tchau 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 Tchau